Vai! Ooooooo! É moleque! E aí galera! Beleza de Natar com vocês? Com mais um vídeo Depois de muito, muito, muito Tempo aqui nesse canal Temos vídeos de 3 milhões De visualizações no canal de Mega Rampa E é uma tradição Aqui no canal E olha só galera o que vos traga Olha a palhaçada, se liga na palhaçada Moleque, o Boa de Tar Como aqui No nosso querido GTA V Bom, olha Essa parada aqui da hora Isso aqui acho que é um monociclo, não sei se tem outro nome Mas acho que é assim que se pronuncia E tem um cara Que faz manobra com isso aqui Mas eu costumei Ver em circo, certo? Apesar que faz muito tempo que eu não vou em um Bom, então galera Seguinte Bom, já Dá pra vocês perceberem aí Que Foi trocado a skin da BMX Pra isso aqui Então É meio que o mecanismo da BMX Olha os caras ali É meio que o mecanismo da BMX Só que com uma roda só Mas só de ver essa parada aqui Já é engraçado pra caramba E seguinte Vamos usar aquele rolê Cadê a palhaçada? Cadê a palhaçada? Cadê a palhaçada? Aqui a palhaçada aqui, ó Cadê o outro? Cadê o outro palhaço? Tá vindo ali, ó Tá vindo Não, não Eles se perdem Mas depois eu fico parado aqui Eles Eles se encontram Galera, hoje Vamos Descer As duas Maiores rampas Do GTA V Não existe rampa maior Do que essa Nem no online Nem no lugar algum, moleque E Vamos descer com a bicicletinha De uma roda só Palhacinho radical aqui E eu fico muito feliz Porque Eu gosto muito de Andar de BMX Eu até sei fazer algumas manobras Mas com essa aqui Fica meio difícil, tá ligado? Por conta da Que só tem uma roda Moleque, olha só Se liga Eu quero ir lá Antes da gente descer a rampa Eu quero ir lá na Na pista De De skate Fazer umas manobras lá E a gente vai pra Mega rampa depois Muito bem Vamos fazer altas Manobras radicalísticas aqui Ó, ó, ó Eita, moleque Tá pensando o que? Tá Tá pensando o que? Pera aí Vamos lá Vai Peraí, vamos vir aqui Aí joga Boa Vai Oh, 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 oh É, moleque Ó, seguinte Pra gente pegar mais velocidade Tem que fazer isso aqui, ó Tem que fazer isso aqui, ó Dicas de BMX, ó Ó Tá vendo? Caraca, essa câmera aqui Tá horrível, mano Peraí Deixa eu mudar aqui Deixa ela Aí, deixa ela mais longe Ela tá muito perto, mano A gente não tá nem vendo A palhaçada se perdeu aí Vai só eu mesmo Ó, ó, ó Se liga, moleque Tá pensando o que? Eita Caraca, moleque Ó, 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 ó Ó, 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 ó E eu gosto de fazer sempre com veículos Assim, nesse nível Zoadinho Então é o seguinte Vamos descer duas vezes nela E depois a gente vai pra rampa maior do planeta Do século Do universo É meio difícil descer de bicicleta lá Mas Vamos tentar Então Bora Descer essa bagaça aqui Com estilo Vai Tem que O 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 É que nem o skate Só que o skate Eles mudam Um esqueminha lá E o O boneco Ele não fica envergado Como se fosse numa bicicleta Tá ligado Esse aqui Ó, ó Nossa Achei que vai cair Ó, ó, ó Que é o esquema de pular Ó, ó, ó O esquema de pular com a bike Uh Deve Deve tá muito rápido Nossa Falei tudo errado Eita Nossa Aí vai dar ruim Não Uou Olha aí Vamos tentar planear Vamos tentar planear Vamos ver se o Dinatinha lembra Ah, com isso aqui fica meio difícil, cara Porque você meio Ai Ai, cacete Eu não tô com vida Galera, dessa vez Vamos descer com o velocímetro Pra saber quanto De velocidade Que o monociclo Pega aqui Na mega rampa Ó, mais de 100 Vamos pulando Que pega mais velocidade Ó, 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 ó Meu Deus Tem que tomar cuidado Ô Se liga Vai, vamos descer Vamos descer Peraí, peraí, peraí Sem pina Ela sobe, véi Mais de 100km Mais de 100km Que dia Que dia eu vou fazer Uma bike Pegar mais Mais de 1000km Peraí Por hora Que dá pra fazer Vocês viram aí Que quando eu rampei O mapa inteiro do jogo O bagulho foi doido Ah Não, não, não Pri, pri, pri Olha a bike, mano Vem aqui, bicicleta Ah Já era, maluco Vamos, estamos descendo Novamente O máximo de velocidade Que ela acaba pegando É 125km por hora A não ser que a gente Mexa Na velocidade da bike Que dá pra mexer De todos os carros Já fiz carros Pegar 2000km por hora E isso é Absurdo É um absurdo Mas Enfim Essa daqui É susta pra descer Eu quero ver a outra, mano Que nem moto desce Tá ligado Só carro mesmo E é um saco Pra descer Mas eu vou tentar Se der Amém Se não der Paciência, né Vai, 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 vai Vamos lá Vamos rampar Vamos rampar Ela vai perder um pouco De velocidade Quer ver? Mas ainda rampa 100km por hora Vamos ver se eu consigo voar Eu quero voar, velho Normalmente é assim Que voa Vai, 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 vai Não dá Caraca Bom, vamos carregar ela aqui Galera E vamos tentar descer Com o maior desafio E um palhaço Vai ser Testado agora Moleque Olha só isso aqui Caraca Ai, 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 ai Meu Deus do céu Olha isso aqui Moleque É muito inclinado Ah, o bagulho Embica demais, mano Vamos lá Vamos tentar, galera Vou fazer duas tentativas Porque eu já sei Como é que funciona Isso aqui Tá indo Ai, meu Deus Vai Cuidou Peraí Volta 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 pra rampa Não dá, velho Bike e moto aqui É muito ruim, cara Ah, não acredito Ai, vai esborrachar Bom, segunda tentativa, né Mas vocês viram aí Que ela Ele dá um kick assim, ó Quando tem moto e bike Ele dá esses kicks aí É um absurdo, ó Vamos mostrar aqui pra vocês Pra quem não conhece Se é novo no canal A altura É desta mega rampa Que os aviões Olha isso É muito alto, moleque Muito alto Então vamos lá, galera A última tentativa Do palhaço Peteti Vai, Peteti Aí socou a cabeça aí Vai, boa Vai, garota Agora eu confio Eu confio Não, não, não Já tá desgrudando Não, não, não Volta 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 Aí, aí Tá voltando Volta Não dá, não dá, velho Não dá Ela sai Ah, voltou Peraí Vai Meu Deus Vai, 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 vai Vai Peraí Não, não Ah, não acredito, cara Eu tava conseguindo descer Não Não dá, velho Essa aqui não dá, cara Vai se esborrachar Meu Deus Galera, esse foi o vídeo Eu só queria descer mesmo Com essa monociclo aqui Na Mega Rampa Se quiser mais vídeos de Mega Rampa Eu tenho uma playlist aí Com vários vídeos E Eu vou trazer aí Uma ainda Essa semana Talvez No sábado Ou no domingo Descer na Mega Rampa Com os carros Essa Mega Rampa aqui Com os carros Do novo DLC Colocando pessoas aqui, ó Pra tentar pará-los Hum, vai ser louco, hein Enfim Espero que vocês tenham gostado Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canalha Obrigado por assistir Até uma próxima Vou esborrachar Ai, ai, ai Fui Tchau 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 Tchau